Oi gente, tudo bem? Hoje quem vai fazer essa caixinha linda é a Mel, minha filhota, tá? Acompanha aí o vídeo e eu vou narrar pra vocês, tá bom? Então gente, como vocês já acompanharam nesse início desse vídeo aí, a gente já havia pintado a caixinha na parte interna e as partes de baixo também, as laterais, né? Com a tinta rosa antigo, tá? Da Acrylex. Eu vou deixar no box de informações aqui escrito bem certinho os materiais utilizados, tá ok? Então aí o que ela fez? Ela passou a colinha branca, né? E foi adicionando o papel de scrap e fazendo os recortes conforme necessário, né? Ela foi adicionando os papéis e foi recortando, alisando com um paninho, né? Sequinho. E foi recortando as rebarbinhas que vão ficando aí nas laterais, tá vendo? Ó, uma lixinha de pé mesmo, ela foi pegando e fazendo os recortes. O papel que a gente usou foi esse dessa referência aí, ó, SBB073 da Litoarte, tá? Foi usada aí, ó, a colinha branca, tá? Aí ela já tá fazendo a tampinha, na verdade, né? Eu acelerei um pouquinho o vídeo pra diminuir o tamanho do vídeo, porque senão ia ficar muito grande pra vocês, tá? E ficou bem legal. Ela passa com o pincelzinho mais durinho a cola, né? E alisa com o rolinho pra tirar o excesso dessa cola branca, tá? Ó lá, ó, encaixa certinho o papelzinho e alisa com o paninho. E espera secar e dar um intervalinho de alguns minutos, né? Mais ou menos de 15 a 20 minutos. E vai fazer o recorte, tá? Das laterais. Tá? Aí, ó, ela pedindo joinha, um like pra vocês. Já aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreve. E aí Tchau, tchau. Então, aí, ó, dando continuidade na nossa caixinha, eu falei pra ela assim, ó, fecha a tampinha, né, e coloca e centraliza o aplique, na verdade, né, pra poder ficar bem no meio, bem centralizadinho mesmo, pra poder efetuar a colagem, tá? Aí, a gente usou a cola da Acrilex, a A2, que ela é um pouco menos viscosa, porque a A3, ela é mais grossa, tá? Então, essa, ela não escorre com tanta facilidade, por isso que eu gosto dela pra apliques, tá? Aí, ela colocou aí no meio, ó, bem no centro, tá? E colocou na outra lateral também, tá? Gente, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho, deixa o seu like, ajuda aí a gente com o canal, tá bom? É, e aí, ó, ela colou do outro ladinho também, que ficou uma graça, tá? E foi meio que misto, ela fez um pouco e eu fiz outro pouquinho. Aí, na tampinha, ó, a gente optou por colocar essa rindinha, tá? Aquelas rindinhas que a gente compra mesmo em casa de armarinho, tá? Eu coloquei aí na parte de cima com a cola branca, só que na parte de baixo aí, ó, eu acabei colando com a cola de silicone. A cola de silicone, ela é a base de álcool, então, ela acaba fixando mais rápido e eu queria mais agilidade aí no trabalho, tá? Ela fez um pouco, eu fiz um pouco, eu ajudei nos apliques, nas ornamentações da caixinha, tá? Aí, ó, essa parte toda foi eu quem fiz, tá? E aí também foi passado a colinha de silicone, tá? Na parte superior a gente colou essas pérolazinhas que a gente compra de cartela mesmo, e eu coloquei por toda a borda da caixa, pra ficar bem brilhoso, bem bonitinho também. Aí, gente, ó, em toda a bordinha da caixa, eu acabei colando essas pérolazinhas que eu acho que dão um charme todo especial pra essa caixinha, tá? Esse papelzinho de flamingo também ajuda, né? A cor ajudou, influenciou tudo, os apliques, tudo, ficou uma graça, né? O que vocês acharam? Comenta aí pra mim, tá? Se vocês gostaram aí, comenta aqui embaixo, me dê sugestões, tá? Do que eu posso fazer pra vocês, porque de repente vocês gostam de alguma coisa diferente, ninguém me pede, eu não tenho como fazer, tá bom? Sugere aí, comenta aí embaixo, tá? Na parte de cima da caixinha, vocês vão ver que eu coloquei uma rendinha, eu fiz um L dessa rendinha, coloquei em cima e colei com cola, com aquela cola instantânea. Só que ela não foi tão boa assim, eu acabei por colando, é, auxiliando na colagem, junto com a cola de silicone, tá? E eu usei pros outros acabamentos, as outras, as outras fitinhas que iam por cima, né? Uma da outra, eu acabei colando com a cola de silicone, que a secagem foi mais rápida, tá? Me auxiliou bastante no meu trabalho essa cola, eu achei bem bacana ela. E eu coloquei duas rendas, é, uma renda, né, na parte de baixo, um setinhozinho na parte de cima, tá? E daí eu coloquei mais uma rendinha por cima, e daí, por fim, eu finalizo com um lacinho, tá? O lacinho já tem vídeo aqui no canal, então, vocês podem aprender lá, só clica aí, vou deixar o link no box pra vocês também, tá? Todos os materiais eu vou deixar na descrição também do vídeo, pra vocês terem aí a mão, e onde que eu comprei também, tá bom? É, gente, é, ó lá, ó, aí vai entrar o nosso lacinho, que ficou uma graça. Ele ficou bem engomadinho, pequenininho, bonitinho, né? Todo delicadinho pra essa caixinha. Gente, então, olha só, não sei se vocês perceberam, que eu fiz um misto das colas, tá? Teve hora que eu utilizei a cola de silicone, e teve situações que eu utilizei a colinha instantânea, tá? As duas, elas são ótimas pra esse tipo de trabalho, tá? Então, pra colar com rapidez e facilidade, dá até pra trabalhar com as duas misturadas e juntas, né? Não misturadas, mas você coloca um pinguinho de uma e um pinguinho de outra e tá tudo certo, tá? Aí, eu finalizei as fitinhas, tá? Pra dar todo aquele charme no acabamento. Só deixar as fitinhas lá com todos os tamanhos certinhos. E dá pra finalizar também com um isqueiro, tá? Pra fitinha não correr. Aí, não aparece, mas você pode finalizar com essa, com um isqueirinho, tá? Outra coisa, gente, com relação a verniz, às vezes as pessoas me perguntam... Eu uso verniz em spray. Então, antes de finalizar, colocar os adereços, a gente trabalha com verniz em spray, tá? Um spray fosco, que eu gosto de utilizar também, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa caixinha pra vocês, tá? Curte, curte, curte. Muito vídeo aí. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto